Se desmanchando, olha só, terra e um pouco de massa asfáltica apenas. Os caminhoneiros denunciam que apenas os buracos menores foram tapados. Fizeram uma enganação, correção. Taparam alguns buraquinhos com a massa asfáltica descartável, que não foi 30 dias desapareceu. E foi só em algum lugar. Esses aqui mesmo, nunca foi. Só naquelas partes melhores, eles taparam os pequenos buracos. Com o início do período chuvoso, as condições da MA006 podem piorar. Os caminhoneiros alegam que as despesas com combustível e manutenção só aumentam. E colocar o veículo de uma rodovia nessas condições é contar com o prejuízo. 60% hoje do frete fica no combustível e você não tem estrada. Combustível, em peça, em pneu, um pneu desse daí custa 2 mil reais. Aí você passa numa beirada dessa daí e corta um pneu. Quantas viagens você tem que dar para recuperar isso aí, né? A Secretaria Estadual de Infraestrutura disse que vem buscando recursos junto a bancos e organizações internacionais para viabilizar a recuperação definitiva de toda a rodovia MA006, incluindo o trecho mostrado na reportagem. Daqui a pouco, cresce a inadimplência entre agricultores familiares de Codó. Foram 17 anos de sofrimento, de preocupação. Pirei esse dinheiro, mas sem inverno, cadê o retorno? Me achei aperreado, quase sem poder dormir de noite. O Nordeste está vivendo um novo tempo. O Banco do Nordeste está realizando uma das maiores ações de regularização de dívidas rurais da história. Bom demais, a pessoa está no sufoco e sai dele. Para a gente foi uma libertação. Sua vida será impactada no maior festival internacional já visto em Caxias. Festival Internacional Boas Novas, com o evangelista Adam Smith, anunciando as Boas Novas de Jesus Cristo em muitos países. Agora chegou a vez de Caxias. De 16 a 18 de novembro, às 19 horas, no Largo São Sebastião. Entrada gratuita. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje, para todos, sempre. E lembre-se, um milagre resolve a questão. Participação musical. Fé Brasil. Mentira. Verdade. Meia verdade. Meio mentira. Falso. Saiba tudo o que acontece no segundo o que acontece e se aconteceu mesmo. G1.com.br Saiba mais, saiba antes. Nosso sangue está acabando. Faça a sua parte. Doe sangue e ajude a salvar vidas. Doar sangue é rápido e seguro. Seja o super-herói de alguém. Procure o hemocentro da sua cidade e doe vida. Com a crise econômica, agricultores familiares da região de Codó não estão conseguindo pagar os financiamentos solicitados para investimentos no campo. E para buscar alternativas, representantes de bancos promoveram um encontro de negócios de dívidas. Na tentativa de fugir da chamada Roça do Toco, como costumam chamar a lavoura, que não é mecanizada nem irrigada, muitos produtores rurais arriscam contrair empréstimos em bancos para modernizar a produção e melhorar a renda. Mas não é sempre que isso acaba bem. Um levantamento feito pelo Banco do Nordeste mostra que hoje, só na zona rural de Codó, existem 5.900 operações de crédito, onde aquele que contraiu o empréstimo enfrenta alguma dificuldade para quitá-lo. E este é um problema que também atinge outros seis municípios desta regional. Neste encontro preparado para falar de renegociação de dívidas, encontramos o caso da Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos de Coroatá, a qual pertence seu Otacílio. Lá, muitos dos 28 sócios estão endividados. A gente que cria, a criação está boa, de repente cai, morre um, e aquela coisa toda, né? Acaba complicando o pagamento. Acaba complicando o pagamento, com certeza. Um outro dado que chama a atenção é que mesmo em situação de dívidas, são poucos os casos em que o produtor rural procura informação para se livrar do endividamento. Como explicou este gerente, tomando, por exemplo, a situação de Codó. A gente está trabalhando com estoque de mais ou menos 5.900 contratos, né? E até agora, quase acabando o ano, só conseguimos regularizar 1.100, pouco mais de 1.100. Então a gente está chamando realmente o produtor para nos procurar e aproveitar esse benefício. Quem está do lado de quem quer receber, veio falar de uma lei federal que oferece até 85% de desconto para quem desejar pagar a dívida na hora. A outra opção é renegociar e pagar pelos próximos 13 anos. O detalhe é que a lei só permite tais benefícios até o dia 29 de dezembro deste ano. Quem perder o prazo terá uma nova dor de cabeça. O financiamento dele volta ao status quo, o débito dele vai ficar do valor que era antes da lei. Então eu acho que é uma oportunidade que eles têm de regularizar a lei. Se você for olhar hoje, a maior parte desse financiamento está no Pronaf. Então tem operação que você vai liquidar com 50 reais, com 100 reais. Então eu acho que é uma oportunidade muito boa. Quem se informou primeiro já está livre. É o caso da Associação do Povoado Quebra-Coco, presidida por Francisca. 26 associados carregavam uma dívida de 12 anos que chegou a 143 mil reais. Acabaram pagando tudo com 15 mil reais apenas. Nós vamos nos desvincular desse compromisso de trabalhar para pagar, porque nós precisamos de nossa terra para o nome não sujar, para a gente ter créditos junto ao banco. E a gente pode buscar outros créditos, liberdade, e não ficar preocupado em pagar e em sujar o nome do companheiro. E os destaques do campo, você acompanha amanhã no Mirante Rural. Jéssica Mello chega com os detalhes do programa. Oi, Jéssica. Boa noite, Cláudia. No Mirante Rural deste domingo, a nossa viagem vai começar pelo sul do estado e a boa notícia vem do céu. A chuva finalmente começou a cair na região e os agricultores aceleraram o plantio nas lavouras de soja. A expectativa é de uma safra de 2,5 milhões de toneladas de gramas. E olha, a chuva também traz alívio para a região central do Maranhão, onde a incidência de queimadas preocupa. Ainda assim, a situação é de alerta e o trabalho de combate ao fogo continua por lá. Você vai ver também as vantagens da criação de galinha caipira integrada com a hortaliça. O projeto foi implementado no polo agrícola Horticanaã, na Pindoba, zona rural de São Luís. As principais notícias do campo você vai ver no Mirante Rural desde o domingo, às seis e meia da manhã. Eu vou estar te esperando. Agora vamos para uma prova com a galera sobre duas rodas. A turma do mountain bike chega para mostrar como foi o desafio da Copa Lagoa da Jansen, em São Luís. O esporte é de aventura. Os competidores enfrentam terreno difícil, um caminho estreito, cheio de curvas. O circuito da Lagoa da Jansen é considerado um dos mais difíceis da ilha de São Luís, cheio de subidas e descidas. A prova mais longa tem 30 quilômetros. E quase sempre assim, no meio do mato. A mata na região da Lagoa é formada por espécies espinhentas, como o tucunzeiro. Por isso, muita gente acabou com o pneu da bicicleta furado e teve que completar a prova empurrando a bike. Quem cruza a linha de chegada se sente vitorioso só de ter feito todo o circuito. O nível do mountain bike aqui está muito bom, muito forte. A competição bem organizada. Tudo aí bacana mesmo, o esporte tem crescido muito. Já tem gente treinando aí há mais de dois meses e cada corrida vai melhorando e correndo fora. E o nível vai aumentando muito. A prova da Lagoa foi dividida em nove categorias diferentes. Gente de todas as idades. Na turma dos sesentões, o Nivaldo conquistou o primeiro lugar, superando limites. Com poucas pessoas da minha idade, descer a mim mesmo, a minha alimentação da idade é melhor do que tudo. Mais do que essa medalha, qualquer prêmio. Entre as competidoras do feminino, a disputa também foi acirrada. Foi difícil, mas deu para completar a prova bem. Não estou passando mal, nem desmaiando, mas estou bem. Para os amantes da natureza, teve a categoria ecoturismo. Mas mesmo para essa turma aí, nada de moleza. Quando eu corria na categoria elite, eu ganhei aqui várias vezes. Mas chegou a idade, estou com 50 anos, agora 51. E peguei o terceiro lugar, que eu tinha andado um tempo, eu tinha parado. Agora eu voltei novamente, mas o terceiro lugar está ótimo. O percurso aqui é muito difícil, muito difícil mesmo. A prova da Lagoa é a etapa mais técnica do Campeonato Maranhense de Mountain Bike. E vale pontuação no ranking nacional. Esse circuito, ele é um circuito muito técnico, vamos dizer assim. É bastante técnico, mas é um circuito que qualquer atleta pode fazer. Ele vem, logicamente, com o devido cuidado, e quem não conhece, mas com o tempo ele vai se adequando às coisas aqui. Mountain Bike, um esporte para quem gosta de natureza, desafios e de uma boa carga de adrenalina. Pela Série B do Campeonato Maranhense, o Bacabal jogando em casa enfrentou o Timon. O Bacabal ganhou de 3 a 1 com gols de Elton e Cris. Esse foi o primeiro jogo da final. O jogo de volta vai ser realizado na próxima quarta-feira, às 3 da tarde, no estádio Miguel Lima, em Timon. A seguir, a Semana de Dança de Caxias. Sua vida será impactada no maior festival internacional já visto em Caxias. Festival Internacional Boas Novas, com o evangelista Adam Smith, anunciando as boas novas de Jesus Cristo em muitos países. Agora chegou a vez de Caxias. De 16 a 18 de novembro, às 19 horas, no Largo São Sebastião. Entrada gratuita. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje, para todos, sempre. E lembre-se, o milagre resolve a questão. Participação musical. Fé Brasil. O galã, as gravações, a gastronomia, as gargalhadas, a música que levanta a galera, o que gruda você na tela. Tudo que é diversão, a gente mostra aqui. G-Show.com. É Globo, é show. Quando as empresas cumprem a lei da aprendizagem... Eu não trabalho ilegalmente. Eu aprendo uma profissão na prática. E você tem na equipe um jovem com muita vontade de aprender. Combater o trabalho infantil é mais um dos benefícios da lei da aprendizagem. E aí, empresas, estamos juntos? Milhares de jovens querem uma oportunidade para transformar suas vidas. Aprendiz legal. É legal para a sua empresa. É legal para o país. Vai namorar comigo, sim. Vai comigo, a nós dois eu tenho. Todo mundo tem uma pessoa. Henrique e Juliano, o céu explica tudo. Um lançamento som livre. Música A história e os mistérios de Cleópatra são destaque no Fantástico deste domingo. Tadeu Schmidt. Oi, Tadeu. Oi, Cláudia. Profissão golpista. Tá vendo essa gata persa? Ela vale 5 mil reais e tá indo a leilão. Sabe por quê? Porque o dono dela é um dos maiores fraudadores do INSS do Nordeste. Nem a gata escapou dos bens que foram apreendidos desse homem. Alguém oferta mil reais nesse ser malvente, gato. Esse golpista aposentou ilegalmente a família inteira. Até a pessoa falecer, tinha aquela renda fixa às custas de fraude, às custas de contribuinte brasileira. Quem é o pesquisador brasileiro que tá na estação americana que simula a vida em Marte? E por que ele foi parar lá? Cleópatra, a rainha que marcou a história do Egito. Cleópatra conhecia filosofia profundamente. Falava sete idiomas com fluência. A sedução pode ter sido a estratégia dela pra enfrentar um exército muito mais poderoso do que o egípcio. É a jornada da vida Rio Nilo. É fantástico. É amanhã, é depois do Faustão. Você vai ver. Beijo, Cláudia. O Maranhão foi o décimo estado do país com o maior número de ausentes no primeiro dia de aplicação de provas do Enem no Exame Nacional do Ensino Médio no último domingo. De acordo com dados do INEP, quase 85 mil pessoas deixaram de comparecer aos locais de prova no estado. O segundo dia de provas, conforme programação do MEC, vai ocorrer neste domingo. Serão aplicadas as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias. No Maranhão, por exemplo, os portões vão ser abertos às 11 horas e vão fechar ao meio-dia. As provas começam a ser distribuídas ao meio-dia e meia. Termina amanhã a Semana Maranhense de Dança, edição Caxias. O evento, que reúne profissionais e iniciantes, tem o objetivo de divulgar a dança por meio de oficinas, aproximando a comunidade dessa arte. Seis estilos de dança em seis locais diferentes de Caxias. São aulas de balé, jazz e estileto, dança contemporânea, hip-hop e dança do ventre. É uma ação de produção cultural para capacitar os artistas pela cidade para que eles possam ter suas potencialidades desenvolvidas na área da arte. Temos muitos balerinos de muitas categorias e Caxias tem muito público de dança para isso. Por isso, nós escolhemos Caxias para sediar a Semana Maranhense de Dança. As oficinas são ministradas por professores de São Luís. Fernando está dando aula de dança contemporânea, que valoriza os movimentos livres, explora os sentimentos e não há muitas regras. Para a dança contemporânea, a gente trabalha muito a criatividade. Então, o aquecimento do início trabalha muito as possibilidades dos movimentos, que a gente tem em número, só que a gente desconhece. E o legal da dança contemporânea é que a gente começa a estudar toda a possibilidade que o nosso corpo tem, tanto para a criatividade, quanto para alongar, para fazer atividades que exigam muita força. Então, a gente não conhece o nosso corpo. Carolina é estudante, acostumada a dançar a Dança do Lili, que é um estilo regional. Ficou surpresa e entusiasmada com os estilos clássicos que viu por aqui. Achei ótimo. Eu quero que eles venham mais para cá, para eu aprender mais e me atualizar. Esse evento que acontece aqui em Caxias é uma extensão da Semana Maranhense de Dança, que aconteceu em São Luís e terminou no último dia 5 de novembro. A ideia é trazer para municípios do interior do estado oficinas de dança com vários estilos e fomentar ainda mais essa arte. Bruna é bailarina clássica e professora de dança em projetos sociais de Caxias. Está participando da oficina de jazz para aprimorar e aprender novas técnicas. Vim atrás dessa técnica, né, para poder repassar para os meus alunos de uma coisa mais solta. Tendo uma técnica, uma postura, mas só que mais solto, mais criativo, né, que o jazz dá para a gente essa oportunidade. A dançarina Glenda Alves aproveitou a oficina para conhecer o estileto. Há uma oportunidade muito grande porque a gente não tem esse tipo de técnica aqui, nem professor especializado para isso. Então, eles vindo para dar aula para a gente esse curso, sendo que poucos dias, mas é muito significativo porque para a gente ter mais experiência, mais técnica, mais desenvolvimento. E o jazz e o estileto estão sendo maravilhosos com o setor humano. Para Joilson, que é o professor de jazz, fomentar a dança entre os jovens se trata também de uma questão social. A arte, ela tem um poder transformador na vida de outras pessoas, mesmo que as mesmas não sigam carreira de bailarino, não sigam carreira de nada disso. Mas a gente pensa em uma mudança radical como ser humano, né. O JMTV fica por aqui. Obrigada pela companhia. Esse foi o nosso último jornal ao vivo de Caxias. A partir de segunda-feira, 13 de novembro, as notícias da nossa região conquistaram ainda mais destaque no jornal do Grupo Mirante e passam a ser exibidas da nossa cabeça de rede em São Luís, sempre com o objetivo de levar a você informação mais completa, mais abrangente, com maior qualidade, a credibilidade e imparcialidade que você está acostumado. E nesses quatro anos em que produzimos o JMTV, segunda edição direto de Caxias, conquistamos muitas, contamos muitas histórias, revelamos diversas situações e solucionamos problemas revelados por você, telespectador, nosso maior parceiro. Agradecemos a toda a equipe da TV Mirante Caxias pelo empenho, dedicação e profissionalismo. A gente se vê. Uma ótima noite para você e um excelente domingo. Agradecemos a todos. Agradecemos a todos. Agradecemos a todos.